Bom dia, Veranda da Nirete. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse problema que teve, com uma questão de querido ter falado algumas coisas em relação à senhora, que até eu colocado a família da senhora no meio dessa problemática toda, que foi retratada na sessão da Câmara na passada, com a questão de jota e publicidade, que está recebendo dinheiro da Câmara. Gostaria que a senhora falasse um pouco. Bom dia, como prometisse, é muito prazer ter falado para vocês. É realmente uma coisa que me decepcionou muito, pelo fato de ter um respeito muito grande pela professora de criança, a radialista mulher, que sempre me recebeu muito bem lá na rádio dele. E então, uma atitude drástica, uma atitude violenta, né? Quando ele usou a rádio espaço dele, sem nenhuma defesa minha, eu até falei que foi covardia dele, pelo fato dele ter usado espaço dele, microfone dele, e que eu não pude dar nenhuma resposta. Se até agora uma palavra sequer ele não me deu, envolvendo uma questão que eu tenho uma liberdade de expressão, eu estou no cargo, ele tem que saber disso, eu estou no cargo de vereadora que o povo me deu novamente ao quarto mandato, eu tenho liberdade de expressão, eu não o ofendi aqui, está lavrado em ata, está finta aqui. Eu elogiei muito bem a nossa assessora parlamentar aqui, Sandra, que fez assim fielmente, como sempre ela faz. Então, não havia necessidade nenhuma dele fazer tudo aquilo que ele fez na sexta-feira, causando um problema muito sério, envolvendo a minha família, envolvendo situações que aconteceram e que estão totalmente resolvidas há 13 anos atrás, me humilhou completamente, tentou me jogar no chão. E aqui vai a minha palavra diferente para Quirino, para o diagnóstico Quirino. Eu não entendi nada até agora que ele fez, causou um problema sério de família, além do problema de saúde para mim, para minha esposa Paulo, que ficou no hospital no sábado até meia-noite, com a senhora, para o meu filho Moisés, que veio aqui e lá tomar satisfação, e eu tinha que tomar satisfação mesmo. E defendeu a mãe dele como, é, se defende, defendeu porque eu sei quem é meu filho, a população de Moisés, sabe quem é Moisés e sabe quem sou eu. Agora, querido, você sempre foi meu amigo. Eu fiquei muito triste com tudo isso. E providências serão tomadas em relação ao que você falou para toda a população de concessão do dia a dia. São essas as minhas palavras. Muito obrigada, vereadora Nirete. Bom dia, vereadora Celeste. Bom dia, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito sobre o ocorrido com a vereadora Nirete, em relação a Quirino, e falou algumas coisas em relação a ela com até a família da vereadora Nirete, utilizou uma rádio dele para falar algumas certas coisas, para ofender até a vereadora Nirete. Na verdade, como eu já disse, bom dia, então eu vou repetir. Na verdade, só quem foi ofendida não foi só a vereadora Nirete. A vereadora Celeste também foi ofendida na rádio do Nirete. O que eu tenho a dizer é o seguinte, é como eu já disse aqui no tribunal hoje, que todo profissional tem que ter ética profissional e eu acho que ele, como radialista, como dono de uma rádio, ele não tinha que ir por conversa do outro, ele tinha que nos procurar, procurar ver o que foi que realmente aconteceu, pegar nos análises da cidade, a própria da mídia ou da APA, para ver realmente o que aconteceu, antes de ir por rádio, tentar ler a minha imagem da vereadora Nirete, a qual a vereadora Nirete, ela ofendeu muito, ele entrou em questão de polimiar, então ele mostrou que ele não tinha de capaz de formar, e é como eu disse, aqui na tribuna, outras coisas que ele falou e disse que é verdade dele, que é menos verdade, muitas coisas que ele falou, que ele nunca me chamou da entrevista, e o que eu cobrei é de direito meu, ele é pago por esta casa, todo mês, a empresa dele é contratada por essa casa, ele é pago por todo mês, então ele não tem que separar vereadores de dar entrevista, ele tem que fazer o trabalho com todos os privados, entendeu? Então, questionei aí as coisas que ele falou, não gostei, sou uma pessoa destemida, eu tenho a dizer que eu sou livre igualmente um pássaro, ele disse que eu era sanguessuga, que vereadores eram sanguessuga de presidente, então pra mim, não foi, pra mim essa indireta, porque eu não me sinto sanguessuga de nenhum presidente, porque eu nunca fui, nem nunca vou ser, ele me disse que eu tive, quando deveria ser presidente de Câmara, não fui porque a ex-gestora não confiava, menos verdade dele, entendeu? Eu preciso da consciência de Deus, eu não preciso da consciência da ex-gestora, que não teve respeito e consideração por muitas pessoas possuem de acordo, principalmente por mim que acompanhou por dez anos. a questão do Quirino é essa, eu deveria ter mais respeito por mim, pela vereadora Niede, que não tivesse respeito como vereadora, mas que tivesse como mãe de família e como amiga dele se tivesse com o fome. Agora ele se sentiu no direito, porque ele tem a rádio na mão, ele pode falar o que eu disse. Agora eu estou aqui firme e posto em mim, pra usar outra rádio, ou panfleto, ou um carro de som, pra dizer a ele a verdade. E eu posso estar sendo aqui. De nada, minha querida. Um bom dia pra vocês. Tchau, tchau.